Fala meus caros adoradores da Poderosa Poker Face, como é que cês tão? Eu voltei! A jornada foi longa e finalmente chegamos ao fim, ao fim da segunda temporada de Yojitsu Ou pra muitos, Classroom of the Elite Ah, e antes que comecem, espera anjo, calma, ainda tem o 13º episódio, espera, calma Tá gente, eu já sei disso, eu sei que vai ter o próximo episódio Mas pra maioria do pessoal que já leu a novel, já sabe que basicamente a temporada acabou Porque é óbvio que eles vão fazer no próximo episódio Todos esses 3 últimos episódios foram uma adaptação do volume 7 Meu volume favorito da Light Novel, por sinal E como basicamente eles não conseguiram terminar o resumo, mas faltou bem pouquinho Provavelmente o último episódio vai ser deles finalizando o restante do volume Com algumas cenas do volume 7.5 E provavelmente, bem provavelmente, a cena que eles cortaram da Arizo lá do volume 5 Eu até tenho a sensação de que assim como na primeira temporada Eles quiseram finalizar com aquela cena marcante Do Kiyotaka falando com a Horikita Todo freio e calculista Pra dar mais hype pra próxima temporada Eles planejam fazer a mesma coisa nessa Colocando a cena da Arizo Pra que você fique com a sensação Espera, ela sabe sobre a Sala Branca? Ela tem algum envolvimento com ela? Algo nesse naipe pra que dê mais ansiedade pra terceira temporada Eles também poderiam colocar aquele final do volume 7.5 Só pro Ayano Koja admitir que a partir daquele momento A Kay se tornou alguém insubstituível pra ele Mas isso seria presente demais pra nós meros adoradores da Kay Ah, e claro, e se no episódio que vem Não for nenhum dos papis que eu tiver dado nesse vídeo Eles realmente surpreenderem com algo totalmente nada a ver do que eu imaginava Eu prometo que eu volto aqui com o vídeo pra Classe 1 of the Elite falando do episódio E ainda mais eu, ainda venho falando sobre o volume 8 Só pra falar sobre a cena Que o pessoal lá da Classe D Começa a discutir sobre o tamanho de suas espadas Tá apostado, eu quero ver o anime, hein? Me surpreendo Quero ver aí no final não Na moral, na terceira temporada Com o Enji Kiyotaka discutindo sobre quem tem a espada maior Vai ser o ápice da ficção Bom, agora voltando a focar no anime Pra ser justo na minha análise em geral Eu acabei fazendo uma maratona de todos os episódios Eu peguei do episódio 1 até o 12 Vi alguns dublados também E li alguns volumes da Light Novel Só pra dar aquela comparação de leve Não fui muito profundamente nos volumes Porque não precisava, né? Não tava seguindo muita coisa E por isso eu vim hoje trazer minha análise Falando sobre a minha visão geral Sobre toda a temporada de Classe 1 of the Elite Assim como também falar sobre o que vai acontecer a seguir Se eu indico você ir ou não pra Light Novel E pra qual volume você deve ir Se quiser continuar mesmo o resto da história pela Light Novel O que eu não recomendo muito Mas depois eu falo sobre isso Beleza, agora começando com a análise geral de toda a temporada Alguns já devem saber Mas eu fiz uma enquete aí na comunidade Perguntando o que vocês achavam sobre a temporada O resultado foi até que esperado Claro que algumas porcentagens ali me assustaram Claro que alguns com certeza estavam só de meme Mas pra geral Eu tenho certeza que a verdade é bem simples A segunda temporada de Classe 1 of the Elite Foi de boa pra mediana E eu depois de ter remaratonado toda a temporada Assistido com calma Sem grandes expectativas Nem nada do tipo Continuo com essa visão Em quesito animação Não há muito o que falar Claro que ela teve momentos de quedas Mas também teve momentos incríveis Na maioria do tempo Ela não se comparava com a primeira temporada Por exemplo Mas em algumas partes Como na luta do Dragon Boy contra o Ayano Koji Ela conseguia alcançar níveis incríveis Provavelmente toda a verba da temporada foi pra ali Só que no final eu quero chegar na conclusão de que É algo que tava boa Não podemos ficar reclamando Não podemos elogiar demais É, tava boa Uma coisa que eu quero falar É sobre o problema do diretor Em tirar a porcaria da opening E da ending De vez em quando em alguns apps Para deixar mais tempo pro episódio Não entendo errado Eu adoro aquela opening Sinceramente A opening da segunda temporada Pra mim é a favorita Nem se compara com a da primeira E ainda é uma das favoritas da temporada toda Que eu tô falando de animes dessa vez Eu simplesmente amei aquela opening Mas tinha apps Que era legal Dar mais uns minutinhos Pra ele Pro episódio Pra desenvolver alguma coisa Pra colocar alguma cena Então não fazia problema nenhum Tirar a opening e a ending Desses episódios Sim, eu também gosto da ending Eu gosto de ver os personagens De hoje eu pose Só que não iria matar ninguém No episódio 12 Ter tirado a porcaria da opening E da ending Pra colocar o flashback Da minha Kay Eu passei todo esse tempo Esperando que chegassem nesse episódio Esperando que chegassem nessa parte E assim como eu previ No tudo sobre a Kay Eles realmente cortaram o flashback Sim, eu sei O episódio foi incrível Foi lindo Ver o Dragon Boy com a cara esmagada Foi lindo demais Só que eu queria ver A minha personagem favorita Recebendo seu flashback Só lembrando No da Kushida Eles cortaram Mas calma Relaxa Se acalme Pelo menos eles fizeram Uma boa adaptação Pelo menos o volume 7 Não ficou tão ruim Pelo menos eles colocaram Um pouco da evolução da Kay Foi 50%? Foi Mas teve esse 50% Não é tipo o Nagumo Que vai ser o vilão Do próximo arco Que simplesmente Desapareceu da história Na moral Eu fico pensando tanto Nesse pessoal Que só assistiu o anime Quando ele chega Na terceira temporada Se deparar com o Nagumo Como um novo vilão E ficar pensando Quem porcaria é esse? E aí eu lembro Que a única cena Que eles colocaram do Nagumo Foi dele dando o discurso De vilão no episódio 7 E depois desaparecendo E na cena Que o presidente Do conselho estudantil No episódio 12 Devia ter falado Para o Yanokoji Eu vou te ajudar Mas em troca Você vai ter que lidar Com o Nagumo Para mim Onde dava muito mais A sensação de Eita quem é esse Nagumo? Por que o presidente Está se preocupado com ele? E por que ele precisa Da ajuda do Yanokoji Para isso? Eles deram foco Na Horikita de novo É o trauma Da primeira temporada Acontecendo de novo A temporada em si Também teve ótimos momentos A cena do flashback Da Kushida A batalha do Ryu En contra o Yanokoji Que eu já falei aqui E falo de novo Porque sim A luta foi incrível Claro que ela cortou Os pensamentos Do Yanokoji Que mostravam Que ele estava Lidando com toda a luta Muito easy Mas para mim Do jeito que ficou Ainda está muito legal também Então De boa O arco do festival De esporte Eu realmente gostei Para caramba Aquele confronto Do finalzinho Da Horikita Com o Ryu En Depois o Yanokoji Se mostrando Todo aquele plot De um pegou outro Que pegou outro E o Yanokoji Estava manipulando tudo Foi foda também Então sim A temporada teve sim Momentos bem interessantes Que se você for rever tudo Vé Realmente foi incrível Só que nós que lemos A noite nova Não conseguimos perceber Ou não demos Tanto foco nele Porque estávamos putos Já que alguma cena Foi cortada Ali ou ali Só que se você for rever Com calma Sabendo que essas cenas Foram cortadas Você vai ver Que realmente foram incríveis Até Em alguns apps Eu até senti Que não estava rushado Porque a interação Foi muito gostosa de ver Como por exemplo Nos momentos em que O grupo Yanokoji Se juntava O entrosamento deles Era tão legal e gostosinho Que eu não sentia Nenhum rush não Para os amantes Do Sudou e Horikita A cena do Sudou Pegando o espelho Do Koenji Quebrado Para a Horikita Simplesmente não existe Mas em compensação A interação deles Em outros momentos Ficou bem mais orgânica Bem mais amigável Interessante e tal A cena do Koenji Conversando com o Dragon Boy Aconteceu Criando a nova legião De fãs Para o Shed e Koenji Nada mais que o mínimo E as interações Da Sato Com a Yanokoji Até que foram legais O que Simplesmente vai fazer Com que muitos Fiquem tristes Com o próximo episódio Já que se eles colocarem Algumas cenas Do volume 7.5 Eu sinto A cena dela Sendo rejeitada Pelo Yanokoji Chegando Mas pensando bem Mesmo que eles Colocassem as cenas Do 7.5 Eu acho que eles Não entrariam Tão profundo No volume Bom Bom Mas é com esses Altos e baixos Que pra mim Pra minha experiência A temporada em si Ganhou Um 6.5 Ficando de boa Pra mediana Ela quase ganha Um 7 Só que como Cortaram o flashback Da minha case E também diminuíram A evolução De personagens dela Pra 50% Vai ficar com 6.5 Mesmo e acabou Mas agora Essa experiência Que eu tive É muito por causa Que eu lia Light Novel O que eu quero falar Com isso É simples Se você Não lê Light Novel E simplesmente Conheceu a obra Pelo anime E só tá pelo anime E até ajuda A chegar naquela Parte do vídeo Onde eu recomendo Se você deve Ou não ir pra Light Novel A minha resposta É não Ainda mais agora Que já foi anunciado Que vai ter a terceira Temporada de Classe of the Elite Foi anunciado Junto com a segunda até Então pra continuar Vendo a história Você não vai precisar Acabando com todos Os motivos Que você precisaria E também Porque estragaria Sua experiência Com o anime É sério Se você for ler Agora a Light Novel E depois for ver O anime A terceira temporada A sua experiência Vai ser horrível Com a terceira temporada Se você ainda Não conhece a Light Novel E só tá no anime Espera a terceira temporada Lançar Assiste ela E depois vai pra Light Novel Cara Ainda vai ter muita Coisa pra você ler Você pode até rever E aí você não estraga A sua experiência com o anime Mas se você não Aguenta esperar Até a próxima temporada Ou então se você Confia Vai ver o original E ainda assim Não vai estragar A experiência com o anime Então muito bem Pode continuar A partir do volume 7.5 Sim O episódio 12 Ainda não finalizou O volume 7 Por completo Mas o 13 Tá chegando Então é certeza Que vai finalizar Aí você já pode pular E ir pro 7.5 E se eu fosse alguém Que só estivesse vendo o anime Que não tivesse visto A Light Novel Com certeza A minha nota pro anime Seria 8, 9 Ou até Não 9,5 Até pra dar 10 Seria complicado O cara que votou perfeito Naquela enquete que eu fiz Tava muito estranho das ideias Como você disse que é perfeito Não Não tem essa não Eu ainda estou muito grato Pela segunda temporada Afinal eu tive meu volume Favorito adaptado em anime E mesmo com minhas ressalvas Ficou gostoso Ficou legal Então eu nunca diria Que a temporada foi horrível De todo jeito É como eu sempre digo Não importa quão ruim Seja a adaptação Nunca será pior Do que a de Toaru 3 E agora sim Falando sobre o que vai acontecer A partir daqui na história Muita coisa vai mudar Até porque até esse ponto O grande vilão Era o Ryuen O nosso Dragon Boy Mas após essa derrota Por um bom tempo Ele não vai ser mais um grande vilão Ele não vai ser Realmente um vilão O cara só não vai ser expulso No próximo episódio Porque o Ayano Koji interviu É sério O cara quase foi expulso Nesse finalzinho do sétimo volume E além disso Outra grande Realmente bem grande Mudança que vamos ter É que a antiga classe D A classe do Ayano Koji Da Horikita e dos outros Não será mais a classe D Eles finalmente subirão Sua posição Para a classe C Enquanto a classe do Ryuen Vai cair Teremos também Os confrontos Com o conselho estudantil E o novo inimigo Nagumo Que simplesmente Foi apagado Dessa temporada Bom Pelo menos ele teve O discurso de vilão dele No episódio 7 Embora ninguém Faça a menor ideia De quem é ele Se aí As vezes eu vejo Reacts lá Do meu top 10 Mais inteligentes De ojitsu Quando chega na parte Do Nagumo Os caras simplesmente Ficam Quem é ele Essa vai ser a reação Do pessoal Quando chegar na terceira temporada E ele for o novo vilão Curiosamente Tivemos cenas Da Arizu E da Honami Andando juntas Já dando spoiler Do outro próximo arco também E como já deve ter ficado óbvio Para todos Que viram Essa temporada Sinceramente Se você não viu Você está cego Vamos começar Vamos começar a desenvolver Ainda mais O relacionamento romântico Do Ayano Koji Com a Kei A partir daqui Pelo jeito O passado da Kei Vai ficar só no meu vídeo De tudo sobre Mas ao menos Na terceira temporada Teremos a confissão Do Ayano Koji Para ela O que faz com que Até eu ainda consiga Ter um pouco de esperanças Na próxima temporada Ah é E tem um bagulho Que eu queria explicar Talvez pra você Que viu o seu anime Não tenha ficado Entendível O que era Aquele passado Do Eu olhando o episódio Realmente senti Que se eu não tivesse lido A Light Novel Não teria entendido Não é de importância Tal Mas só pra alguém Que ficou na dúvida Também não é grande coisa Viu Aquele realmente É uma cena Mostrando o passado Do Rio En Que basicamente Mostrava ele Em uma viagem escolar Na infância Quando de repente Uma cobra Apareceu Pra atacar ele E o resto da turma E ele acabou Atacando a cobra Jogando aquela tijolada Na cabeça dela E a matando E ali ele entendendo Que o mundo Funcionava através da violência E ficando bastante feliz Com aquilo O que com o tempo Acabou fazendo ele Se tornar esse tipo De pessoa Violenta Como ele é Era basicamente Isso que o flashback Dele queria dizer Mas foi cortado De um jeito Que ficou só Algumas cenas ali Aleatórias De um jeito bem Confuso Mas como não era Grande coisa Então tanto faz O episódio ainda Tá lindo do mesmo jeito Ele apanhou Bonito E não Eu não sei Por que escolheram Mudar o teto Da escola Onde a luta Do Ayano Koji Do Rio En Aconteceu Pra aquela sala Fria Que mais parecia Um frigorífico Mas era só Uma sala mesmo Pelo menos Deixou uma sensação Mais dark Embora tenha tirado Aquela entrada foda Do Ayano Koji Subindo as escadas E para finalizar Eu queria aqui Rir um pouco Do pessoal Que tá nos atuais Do A Light Novel Há Ficaram falando Foi isso Foi isso que eu achei De toda a temporada É isso que vai acontecer No futuro Me digam O que vocês acharam De toda a temporada Qual a expectativa De vocês Para a terceira Como vocês acham Que vão consertar O problema do Nagumo Ou a cena Da Arizu Estão torcendo Para que eu erre Tudo o que eu falei No próximo episódio Para que eu venha Aqui de novo Falar sobre A competição Da maior espada Do pessoal Da turma D C no caso Agora E por fim Me digam aí O estúdio Economizou nos outros episódios Na animação No caso Para colocar tudo Nesse episódio 12 Ou eles só estavam Escondendo Suas verdadeiras habilidades Para no 12 Surpreender todo mundo Ah é E você que só viu o anime Se ficou com alguma dúvida Sobre algum trecho aí Queria saber Se na Light Novel Foi explicado Pode comentar aí Que eu vou responder Seja como for Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou Deixe o like Comente Se inscreva Compartilhe o vídeo Mas era só isso mesmo Então valeu Falou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri